Fala pessoal, estamos aqui hoje com a SL329, a linha 2020 da Soul Ela vem com o grupo SRAM SX já, configuração 1.12, já o grupo Eagle É o de entrada da linha da SRAM já, muito bacana Configuração de marcha dela pessoal, ela vem com coroa 34 dentes Com relação de cassete 11.50 Então é uma marcha bem destátil, você procura uma bike rápida, uma bike para subida Essa relação é uma ótima relação para você Ela vem com as rodas configuradas da Soul mesmo São rodas de enrolamento bem leves também Uma ótima configuração nessa bike, deixa a bike mais leve Pneu, configuração, pneu Vitória, Menescal Esse já é o XC Race, já é a linha de grafeno 2.0 pessoal Já é um pneu de alta competitividade aí, bem durável, com ótima qualidade Também sem arame, tubeless O que chama a atenção dela pessoal, é o acabamento do solo dela, que é bem acabado Parece uma bike de carbono até, mas é uma bike de alumínio Que o quadro pesa apenas 1,6 kg Então é uma bike bem leve, um quadro bem leve Pintura então espetacular, tem a opção dela nessa cor preta com vermelha E tem ela ao contrário, vermelha com preta Essas duas opções para você aí, clientes, escolherem Suspensão RockShox XC30, configuração nova atualizada já de suspensão Muito boa, custo-benefício bacana a suspensão RockShox Freios da SRAM Level, ela é toda SRAM mesmo Componentes Big Dome, mesinha, canote pessoal Já vem com a marca da Brave, lançamento aí nas bikes já São componentes bem leves também, que a Soul aí colocou nessas bikes também Opção de tamanho, angulação, caso o Soul Fit dê um tamanho maior A gente tem as mesinhas para repor também aqui na loja Quer pedalar no dia a dia, fazer uma competição A bike aguenta mesmo, bike bem leve Essa bike aqui pesa uma faixa de 13 kg, tamanho S Com um custo-benefício muito bacana pessoal Sou o SL329, disponível aqui na loja Shop XC30, venha conferir Uma linda bike, uma ótima função para você escolher Valeu? Obrigado galera!